E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo! E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, o Eduardo vai fazer tudo o que eu quero! Felicidades de carnaval, né? Estamos aqui em casa, a gente não viajou, nem nada. Aí eu pensei, por que não? Por que não ser mimada um dia todo, não é mesmo? Né, Eduardo? Já tá sabendo, né? Ele ali no espelho, ali ó. Eu tô sabendo, do vídeo? É, ué. Então eu acabei de ouvir. Não, mas você sabe que você vai ter que fazer tudo o que eu quero. De uma vez. É. Mais uma vez, nada. Não, já gravou o vídeo assim? Não, você teve que falar assim pra tudo. É, é, é. É, é a mesma coisa. É, tá, tá. Enfim, agora são quase 11 da manhã, falta 5 minutos. E sabe o que a gente vai fazer? Qual foi a primeira coisa? Ai, tá doendo. Segura aí, vai. Vou doer eu, porque eu tô treinando, entendeu? Tô toda doendo. Hum. A gente vai na piscina! Piscina? Boa! Ele nunca entrou na piscina, gente. Já. Inclusive, ontem a gente se escudiu por causa disso. Ele desceu comigo na piscina e não entrou. Eu não sou de ficar entrando na água. Mas hoje você vai entrar. Eu vou pra praia, eu gosto de contemplar o mar, ouvir o barulho. Não precisa ficar, eu sou peixe. Eu vou ficar nadando. Eu tenho que calmar. Mas não tem coisa melhor que isso? Contemplo o mar, eu entro na nele, se molhando. Não, às vezes a gente tem que dar um banho, né? Pra tirar a enhaca do corpo. Calor. Você não gosta de água, por isso que fede um pouquinho assim, né? Amo água, amo tomar banho, inclusive. Mas a piscina não é toda hora que a gente tem que entrar. Vai agora, já? Agora vai ter 11 horas e faltam 5 minutos. 5 minutos pra se trocar. Eu já tô com o short aí pra entrar lá, ó. Eu tô com a roupinha de academia, ó. Vou lá colocar meu maiô. Piscina, mas tá calor, gente. Nossa, tá muito quente. Tá muito quente, gente. Vamos trocar de volta. Oi. Eu estou nas minhas costas, por favor. Eu não consigo. É normal, né? Vamos rolar. Peraí. Eu só preciso passar isso. Aí. Bora? Bora. O que vamos? Pega, por favor, pega um pouquinho de água pra mim, que eu tô com soluço. É, já tá mandando. Ué? Você tá dizendo o que eu quero o dia todo. Eu tô com soluço. O que vai chegar? Ó! Solução. Ah, eu vou ficar gravando a vida assim. Peraí. Solução. Deixa eu dar uma bebida de água. Pode aguardar, por favor. Obrigada. Agora a folga vai tomar conta. Vamos? Vamos. Levei na toalha. Partiu. Pode ir. Máscara, né? É, máscara. Tem que pegar a máscara. Fazer mais isso aí. Máscara. Tô com meu maiozinho aqui, ó. Tá de boa. Se eu chegar e tirar aí, não tá na piscina. Aí tem que apertar o botão do elevador, né? Tchau. Gente, eu desliguei a câmera. O Eduardo queria me dar a toalha. Você quis me dar a toalha. Eu falei que não, que vai ser de verdade. Não tá sendo. Então, é bom mesmo. Não tá em ninguém. Segunda tarde. Tchau. É o segundo assim. Olha aí, gente. Olha, olha isso. É, é. Larissa, você não dá isso. Ó, olha aí. Segundo. Tá tudo bem? Por que parou no segundo? Alguém deve ter apertado. Meu Deus, me machuquei. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Tá, por quê? Quase foi esmagada pela porta do elevador. Olha, ele tá vermelha. Batiu o braço com tudo. Gente, ela conseguiu descer no segundo andar. Ah, mas tudo bem. Acontece, né? Gente, eu tava falando com você. Eu não trouxe atenção. Nem tchum. Nem tchum? Nem tchum. Nem tchum. Meu Deus do céu. Vamos, vamos. Antes eu queria ir no mercadinho. Tô com sede. É, pode ir. Então, você que vai comprar. Eu tenho que ir? Tem. Mas eu tenho que ter mercado aqui dentro. Então, vamos. Nossa, Eduardo. Você levou um boi. Por quê? Não tem suco de naranja que eu queria. Ali tem. Ah, tem sim. Eu não tô enxergando. Aqui. Eu quero esse suco e... Deixa eu ver. É... Aqui tem pães. Nossa, tá meio escasso aqui de chocolate. Tá sem chips. Deixa eu dar uma olhada no sorvete. Hum... Tem esse que eu amo. Eu não vou pegar sorvete agora, porque eu vou pegar mais tarde. Já tô meio que adiantando o de mais tarde. Então, agora eu vou tomar o suquinho. Nossa, mas eu queria chips. Que bom que não tem. Tem nada. Suco, mas tá bom. Ah, nem uma coisa salgadinha aqui, ó. Tudo doce. Só tem bolachas. E a dão, né? Ontem, na pedrada, aqui também, todo mundo em casa. Ah, então dá isso. Tá bom, já. Suco. Tá, dá isso aqui pra eu refrescar. Vamos lá, refrescar. Tá calor? Hoje tá bastante. Então, abre o suco, por favor. O que tem a ver que tá calor e abre o suco? Eu tô com sede. Eu quero beber uma congeladinha. Beba. Abre pra mim, por favor. Ah, não falou pra trazer nem um copo, uma caneca. Verdade. Você tem aquela sua caneca Stanley lá, que mantém geladinho. 40 mil anos, dizem, né? Mas realmente mantém bem gelado. Quer? Toma aí? Ah, eu tô sempre mesmo, né? Você falou que eu nunca entro, mas hoje tá propício. Hoje tá quente. Nossa, gente, o leite tá sensível. Aí eu dou umas coisas que tem hora que sai. Então, eu acho que você deveria entrar primeiro. Não, aí já foge do contexto. Não. Não. É entrar na piscina, hein? É uma vontade sua que eu entre. É. Meu Deus, as vontades tem que ser coisas que beneficiam você. Tipo, ah, faz isso, fica mandando. Agora eu entrar lá. E não tá me beneficiando? Não. Fazendo de besta. Ah, entra lá na piscina. Vai lá buscar isso pra mim. Abre a porta. Aperta o elevador. Aí já, aí já. É outra coisa. Vamos entrar junto, então. Tá facho, né? A gente entra aos dois. É, aí beleza. Entra junto comigo. Aí legal. Agora entra na piscina lá. Não tem sentido. Então vamos. Vamos. Ai, gente, eu tenho que fazer o tripézinho pra filmar melhor. Não, mas a gente também. Então vamos. Tá tão calor que eu acho que essa água aí tá gelada, velho. Não, eu acho que tá meio gelada. Vai, entra. Eu quero fumar você entrando. Meu Deus do céu. Não é vontade dessa galinha? Vai. A água tá gelada, velho. Não sabe se tá gelada. Não tá. Tá gelada. Não tá. Por que não tá? Tomou calor. Entra. Tá indo. Gente, é hora de eu estar trabalhando editando. Tá muito quente, não. Tá uma delícia. Tá geladinha. Gente, ele já fez bastante coisa que eu queria. Não, bastante coisa não. Só fez um suquinho e vem na piscina. Só um suquinho, ela me nos pressiona. Eu tô pegando um suquinho. É porque não tinha os chips ali, mas ó. Primeira coisa, já viemos pra piscina. Eu tinha umas coisas pra fazer. Já deixei de fazer. Já veio pra piscina. A tua sorte é que tem marmita pronta. Que a gente fez marmitinha ontem. Senão você tem que cozinhar pra mim. Quem montou as marmitas? Já vale outra coisa também. Montei. Montei todas as marmitas. Cozinhando tudo lá que é pra semana. Eu já entrei na piscina também, então já... Já nada. É porque ainda são 11 da manhã. Não, mas já fez essas coisas. Aí, à tarde, eu vou pensar ainda o que a gente vai fazer. Eu já até sei qual vai ser a ciência. Eu já sei o que é. É, eu já imagino, né? Um chute, um chute. Ela que pediu, gente. Não foi uma agressão. Ela pediu um chute. Ele deu um chute. Ah, era um palpite. Um palpite. Ah, um palpite. Açaí. Ele tem razão. Galera, voltei depois de um tempo. Já voltei da piscina, já tomei banho, lavei o cabelo, sequei. Fui fazer as unhas, que minhas unhas não estavam feitas. Por quê? Porque a gente tem um casamento sábado. E é o seguinte. O Eduardo já sabe que eu não tava muito contente com o vestido que eu tenho pra ir. Então ele falou assim, ah, acho que eu quero um vestido de outro modelo. E aí eu pensei, bom, né? Acho que eu vou ao shopping comprar um vestido novo. Hum. Tudo bem. E quem vai me dar esse vestido? Tchau. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, é o seguinte. O vestido que eu tenho, ele é bonito. Mas eu queria... Ele é justo, sabe, gente? Modelo Kardashian, sabe? É mais estiloso. Mas, super estiloso. Porém, vai estar numa chácara tarde. Vai estar calor. Vestido justo que eu colando no corpo. Rio preto, quente. Exatamente, tipo, 34, 36 graus. E eu quero uma coisa mais soltinha. Uma coisa mais, assim, florida, verão. Entendi. Sabe? Bem verãozão. E você vai querer ir ver. Exatamente. Tá lindo. Exatamente, estamos indo já para o shopping. Eu só não tinha te falado. Sim, no shopping eu tô. Eu só não tinha te falado que você ia me dar o vestido. Mas eu escolhi. Eu tô preparado para o lanche, o açaí. Olha esse vestido que lindo, o verzinho de tarda, cara. Bonito. Deixa eu ver o preço. Deixa eu ver o preço. É, é o principal. O preço. É lindo. Só que eu falei que eu quero uma cor mais viva, mas que lindo. Mas é bonito. E você vai ficar bonito. E é cara, né? Tá muito difícil achar alguma coisa. É, do que você quer é também. As lojas já mudaram toda a coleção para o inverno. Para o inverno. Gente, exatamente. Eu tô aqui morrendo no calor ainda. E já tá tudo inverno nas lojas. É. Colorido e tal. Sabe o que eu tava pensando? Hum. A cara dele, verdade. A gente, do lado da que eu falo show. É igual. Eu acho que a gente pitiu a comer um chocolatinho. Foi porque assim, eu não tô achando nada muito bem nervoso. Sabe? Ó, tô até que animar. Dá uma relaxada. Ai, ai, ai. Aí eu volto e procuro. Não sei. Mas eu tenho, né? Eu não tenho opção. Eu falo assim. Tá feliz? Muito. Gente, eu tô esperando a minha porta de chocolate da Cacau Show. Ai, sim. Tchau. Tchau. Gente, olha esse vestido Verde limão, minha cara E vocês não sabem Eu rodei o shopping, que é nenhuma condenada, né Eduardo? Eu já tinha desistido, eu já tava indo embora Dez pras dez, que o shopping fecha às dez Conseguiu achar isso numa loja Aí eu passei em frente a uma loja que eu já tinha passado em frente Mas eu olhei assim, meio por dentro, não vi nada Aí eu vi um desse na vitrine, só que ele era azul marinho Aí eu falei pro Eduardo, ah, e se essa cor fosse viva, esse vestido tá bonito Assim, eu queria uma cor viva, né? Tipo, que ia ser de dia, chácara, calor, etc Olha aqui o empeitinho, isso Em vez do irmão Ai, eu amei, gostaram? Aprovado Eduardo mandou bem, mandou bem, me deu o vestido E ainda mais uma corzinha, olha aqui Esse chinelinho que tá super na moda Maravilhoso, gente, faz uma pena Corzinha de goiaba Corzinha goiaba Ó, combina com tudo, tudo bem? Mas pior que até assim, fica legal, ó Fica! Eu vou até levar ele no pensamento Agora que eu tô cansado na minha saudade, eu coloco até hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo Que eu trago mais vídeos do Eduardo fazendo as minhas voluntades Ah, é bom, né? Tá feliz, tá bem Ah, é romântico Não sou não Não sou não Não, mas foi gostoso, foi um dia diferente Foi, foi legal Na piscina cedo, aí depois já a correria Já foi no shopping E chovendo, depois gente, maior chuva Tá bom, tá solsinho, agora tá maior chuva Tá maior chuva agora, gente Agora é claro, desde mim já Eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo e... Tchau! Tchau! Tchau!